Olá amigos da história, estou de volta hoje com um vídeo Joelma, o que aconteceu com ela? Joelma foi uma cantora que encantou a juventude nas décadas de 60 e 70 Bonita, talentosa, os rapazes eram loucos por uma foto sua Olhar meigo e cativante, simplesmente linda Mas Joelma não era só beleza Dentre as cantoras da jovem guarda, sua voz era uma das melhores, a mais potente Mas o que aconteceu com Joelma? Por onde anda a princesa que um dia deixou muitos homens apaixonados? Este é o vídeo de hoje Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marconi Miranda Joelma Giro nasceu em 19 de setembro de 1944 Sob o signo de Virgem Nascida na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo Caçula de Sete Irmãos, a filha de Gabriel Giro e Zumira Fiorente Começou a carreira artística em Duque de Caxias Na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro Para onde sua família se mudou poucos meses após o seu nascimento Quando tinha apenas 6 anos de idade, surpreendeu seus pais cantando samba-canção violão E imediatamente ficaram encantados com o talento precoce da filha Que a partir daí não parou mais de cantar Aos 12 anos já era cantora mirim da Rádio Difusora de Duque de Caxias E ganhou todos os concursos promovidos pela Rádio Difusora de Caxias E culminou sendo eleita a melhor cantora mirim do estado do Rio de Janeiro Participando então de festa de aniversário da Rádio de Caxias Que concluiu com o aniversário da cantora Emilinha Borba Presente na comemoração, Joelma apresentou-se cantando Chão de Estrelas Emilinha gostou tanto da menina Joelma Que a convidou para cantar em seu programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro Ao chegar na Rádio Nacional Não pôde se apresentar no programa de Emilinha Que não recebia amadores Foi então apresentada pela madrinha artística Aos principais apresentadores de programas de auditório Especializados em calouros na época Como por exemplo Paulo Garcim do Renato Murci e Édipo do Vale Joelma então estreou no programa Papel Carbono de Renato Murci Cantando a música Foi Deus Passou então a participar frequentemente do programa Papel Carbono Interpretando os sucessos de Ângela Maria, Marlene, Eleninha, Costa e outros Joelma desafiou-se a cantar no polêmico programa do compositor Ari Barroso Conhecendo o temperamento e exigência do compositor Joelma escolheu defender justamente uma música de autoria dele Com medo de ser gongada pelo autor Decidiu-se apresentar usando o pseudonômio de Linda Maria Não foi gongada, mas recebeu de Arilma advertência Por ter errado a letra Trocando duas palavras Pois havia aprendido a letra errada na revista Modinha Joelma então foi levada por Renato Murci a um programa de calouros Por ele apresentado na TV Excélsio Que em mais de dois meses no ar Não tinha tido até então nenhum participante Que atingisse os 25 pontos necessários para ser contemplado Joelma cantou Lábios de Mel e alcançou esta pontuação Recebendo nota máxima dos cinco jurados Foi premiada então com uma viagem a Recife Ao lado de cantores Como por exemplo Dalva de Oliveira Dóris Monteiro Peri Ribeiro Miltinho Entre outros O amigo Alberto Soares Apresentador do programa Marlene Meu bem Nos tempos da Rádio Difusora de Caxias A quem Joelma auxiliava selecionando cartas com pedidos musicais dos ouvintes Foi quem a levou para o disco No ano de 1962 Através de Alberto Na época Trabalhando como divulgador do selo Chantecler Foi contratada por José Xavier Apenas um ano depois Registrou a primeira gravação com o bolero Incompreendida Esse primeiro disco foi lançado em 78 rotações Pois nessa época Esse formato de disco Estava deixando de ser fabricado no Brasil Por isso Pouco tempo depois de lançado O disco acabou tendo que sair da praça E teve pouca repercussão No ano de 1964 Lançou o segundo disco com a música Se chover não faz mal Chegou a se apresentar cantando essa música No auditório da Rádio Nacional Com um guarda-chuva na mão Em pleno sol de 40 graus No Rio de Janeiro Apesar de boa repercussão Se chover não faz mal Ainda não foi um estouro Somente em 1965 O sucesso aconteceu com o terceiro disco Não diga nada A música não diga nada Rapidamente alcançou o topo das paradas de sucesso em todo o país Ficando meses entre os primeiros lugares Dando as credenciais para Joelma participar então De todos os programas de TV na época Nascia ali a princesa Joelma Em agosto de 1965 Ela trocou definitivamente a cidade de Duque de Caxias por São Paulo No ano seguinte E emplacou o segundo sucesso Com o lançamento do compacto Perdidamente Te Amarei Foi nesta época também que Joelma Se consagrou no movimento Jovem Guarda Sendo uma das melhores vozes Entre mais de 30 garotas Que formavam as princesas da Jovem Guarda Os rapazes da época Ficavam loucos por uma foto Da musa da Jovem Guarda Joelma Ainda no ano de 1966 Lançou o primeiro LP Intitulado Joelma Do qual despontou com as músicas Onde Estás? Não Te Quero Mais Finalmente Liberdade Acredito Que Te Amo No decorrer de 67 Teve suas músicas lançadas Com boa repercussão em Portugal Pelo selo Alvorada Com os sucessos do primeiro LP no auge Joelma agora Era uma cantora de nível internacional No ano de 68 Veio o LP Joelma Muito mais Marcado por relativos sucessos Como Tem Que Ser Ele Silêncio Porém No final desse ano Emplacou também Com Aqueles Tempos Atravessou o ano seguinte Inteiro nas paradas Tornando-se o maior êxito De sua trajetória Joelma casou-se no ano de 1972 Com o músico João Carlos Montanaro Guitarrista do conjunto Os Moscas Com quem teria seus três filhos Outro grande momento Em sua carreira Foi em 76 Quando gravou Pombinha Branca Atingindo novamente O topo das paradas Em todo o Brasil Na sequência Veio outro sucesso Voltarei Voltarás A música Pombinha Branca Consagrou Joelma Como a eterna cantora Da Pombinha Branca No ano de 1983 Lançou Olhos Azuis Seu último sucesso Ainda pela gravadora Continental Depois apenas Lançaria mais um compacto No ano seguinte E um LP independente Pelo selo Flipper Em 1986 Pensando nos filhos Que começavam a crescer Joelma decidiu Dar um tempo Na carreira artística Por essa época Chegou-se a aventurar Em abrir uma casa De esfirra Em sociedade Com marido Em São Paulo Que acabou Não dando certo Joelma então Ingressou no rádio Apresentando um programa Na Rádio Mulher E depois ficou no ar Por cinco anos E meio Na Rádio Diário Do grande ABC Muito sucesso Joelma gravou Em 1991 A música Sem Você Trilha Da novela mexicana Simplesmente Maria Exibida pelo SBT No ano de 96 Ela fez participação Especial Na música Ladainha Das Criaturas Do Padre Zezinho No CD Missa Fazedores da Paz No ano de 99 A cantora Lançou o CD Joelma Pelo selo Independente Forral Music Com algumas músicas De sua autoria E no mesmo ano Regravou o antigo sucesso Voltarei Voltarás Para a coletânea discoteca Do Chacrinha Em homenagem Ao Velho Guerreiro No ano de 2006 Joelma participou Com grande destaque Do programa Rei Majestade Exibido pelo SBT Desse programa Participaram Mais de 150 artistas Porém Na votação Para a escolha Dos preferidos Realizado por telefone Internet Ou no próprio auditório Joelma foi a cantora Que mais votos Teve do auditório Com 77% Dos votos No ano de 2005 A cantora Comemorou 50 anos De sucesso Em disco Lançou o CD Independente 50 anos Do primeiro sucesso Fazendo um repertório Super interessante E eclético Provando Todo o seu talento E versatilidade Atualmente Residindo em São Bernardo Do Campo São Paulo Continua atuando E apresentando-se Eventualmente Relembrando Seu sucesso Recentemente Em 2019 Ela se apresentou No programa Titio Doni Podemos ver Nesta apresentação O qual deixarei O link Na descrição Abaixo Que sua voz Continua Linda E potente Como sempre Também Ela fez Uma postagem Recentemente Onde aparece Ao lado Do marido Caminhando Em São Paulo Joelma Será sempre A princesa Que um dia Encantou O Brasil Joelma No ano De 2021 Se encontra Com 77 anos E continua Trabalhando E realizando Shows Claro Que devido A quarentena Ela está parada Mas Continua Na batalha Esta foi a história De hoje Obrigado Por compartilhar Este vídeo Com aquele amigo Você já sabe Não é Eu voltarei O que? Está parado Legenda